Por que que as coisas ruins acontecem? Por que que eu fui traído? Por que que eu perdi esse negócio? Venha me dizer que eu desejei agora isso, Elaine. Sim, desejou. Nada pode acontecer na tua vida que você não tenha desejado. Somos 100% responsáveis por tudo que acontece. Tudo começa em mim e termina comigo. Como que é o campo? O campo quer dizer, olha um exemplo, tá? O que que você pensa sobre o concorrente? Vamos supor que você queira com que ele se dane e com que ele perca tudo, vá à falência. Beleza, tomara com que você se dane e com que você vá à falência. Pra quem que foi o desejo? Pra você. O concorrente não vai, infelizmente ele vai ter todo o sucesso no qual ele deseja, se ele estiver fazendo alguma coisa de ruim, ele vai, automaticamente, o universo vai se autoajustar. Significa que o outro, para o universo, ele não existe. Só existe eu no universo. Tudo aquilo que eu penso e sinto vai criar a minha realidade. Pra você, só existe você no universo. Para o Alessandro, só existe o Alessandro. Ok? Fez sentido? Então, o que eu estou falando sobre o outro? O que eu estou reclamando sobre o outro? O que eu estou julgando no outro? O que que eu penso sobre o outro? Está criando a realidade que você vive hoje. Por isso que o slide está dizendo o quê? Atração inconsciente. Porque se você tivesse consciência, você não estaria pensando e desejando isso. Então, você observa e recebe. Você observa que recebe tem em sua vida. Você está observando a escassez. Isso vai gerar uma frequência que vai criar essa realidade e o resultado vai ser a experiência. Os atores vão aparecer para validar o teu sonho. E aqui está o mapa de consciência. Aquele campo eletromagnético, ele está vibrando em uma dessas frequências. Vou contar a minha história. Eu vibrava na culpa. Aqui está a culpa. 30 hertz, está ali. O que acontece? Olhem para mim. Eu vibrava na culpa. Então, prestem atenção aqui em mim. Se eu estou vibrando culpa, eu estou emitindo uma frequência de culpa e o que eu vou experienciar? Então, olha o que acontece. Se eu estou vibrando culpa e me sentir ocupada pela minha separação, pelo meu filho estar doente, por eu estar em depressão, por eu ter dívidas. Bem rapidinho, eu tinha 700 mil reais em dívidas, depressão, suicida, depressão pós-parto, morri em vida e hoje estou aqui no maior sucesso. Então, quando eu cheguei nesses estudos, que eu precisava compreender como que eu criei esse caos. Eu tinha uma única opção. Se eu quisesse salvar a vida do meu filho, eu precisava me curar, porque estava correlacionado comigo. Nós precisávamos curar, a cura começa comigo. Porque se eu quero mudar o outro, eu posso mudar o outro? Não. Eu mudo e aí o mundo muda e o outro muda. Então, eu precisava me curar. E eu vibro culpa. Se eu vibro culpa, eu estou vibrando culpa e vou criar atores na minha experiência, na minha vida, que me façam sentir e validar o quê? Culpa. Então, eu vou trabalhar num lugar no qual os atores vão provocar um sentimento de culpa. Alguma coisa vai acontecer e eu vou me sentir culpada. Novos eventos, talvez a minha família aconteça alguma coisa, alguma coisa precisa acontecer, porque eu vibro culpa o tempo todo, eu tenho que sentir culpa o tempo todo. Ok? Fez sentido? Até o momento em que você desperta e você muda as informações para mudar a realidade. Então, era isso que acontecia. Culpa é uma metáfora. Vamos supor que você vibra escassez. Você fala de escassez, você vibra escassez, você pensa em escassez, porque de fato é a realidade. Você está vivendo, sentindo escassez, retorna mais contas, mais dívidas, mais problemas. A cafeteira quebra, o secador de cabelo quebra, porque tem que gerar mais escassez. A energia é de escassez. E a energia está no campo atrator, no campo quântico. Na matriz divina, gerando, formando a informação que você deu. Fez sentido? Para eu usar uma linguagem bem leiga? Ok? É isso. Então, o que é importante vocês entenderem aqui? Onde está a prosperidade, Elaine? Se eu vibro culpa a 30 hertz, e a prosperidade vibra em 500 hertz, perceberam que eu nunca vou ter prosperidade na vida? Uau! É isso. Nunca! Porque a frequência não me acessa. O que é 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 que é